E aí, minhas divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje é a resenha da recarga noturna Novex Sonho Meu. É esse produtinho aqui, ó. Este produtinho aqui, né? É uma recarga noturna, ou seja, para ser usada durante o sono, para ser aplicada à noite e ela vai agir durante o seu soninho. Enquanto você dorme, ela vai agir no seu cabelo. Mas antes, eu já vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu joinha, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, tá bom? Porque ele é muito legal, obrigada de nada. E agora você vai acompanhar a aplicação do produto. Bom, vocês viram aí... Eu estava aqui mexendo na caixa, ué? Vocês viram aí a aplicação do produto, né? Como eu apliquei. Lavei os cabelos anteriormente, um pouquinho mais cedo, né? Deixei secar. E à noite, antes de dormir, eu vim com a aplicação da recarga noturna Novex Sonho Meu. Mexa por mexa, tá? Ficou um pouquinho com a sensação de molhadinho, mas é como eu ainda fiquei aqui assistindo televisão, com o ventilador ligado, acabou que acabou secando. Aí eu só coloquei a toquinha de cetim e fui dormir normalmente, tá, gente? Ela tem um cheirinho... Ui! Ela tem um cheirinho muito gostoso, muito gostoso mesmo. Nossa, um cheirinho... Não sei te dizer do que que é, assim. Mas é um cheirinho muito gostoso. A consistência dela é uma consistência bem leve. Deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho aqui pra vocês, ó. É uma consistência bem levinha. Acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é uma consistência muito leve, gente. Ó, ela se dilui facinho, ó. Ela some na mão facinho, ou seja, o que facilita não pesar nos fios, né? Então, assim, é uma hidratação potente, né, pro cabelo. Eu senti uma hidratação com um pezinho de nutrição. O cheirinho é muito bom, pelo menos eu gosto. Uma hidratação com um cheirinho de nutrição. Ela vai combater o frizz, porque ela promete 29% menos frizz no cabelo, tá? 8% no aumento da proteção térmica, porque esse produtinho aqui tem proteção térmica contra o calor do secador e da chapinha, tá? E 7% na melhora da elasticidade dos fios, tá? Na formulação desse produto, na composição desse produto, nós temos óleos essenciais de lavanda, camomila e bergamota. Além do ativo M-esqualato, que nada mais é que um ativo que vai fornecer maciez, sedosidade, sem pesar aos fios. Ele tem um fator de emoliência, ele vem com a função de dar emoliência aos fios, deixar os fios mais molinhos, mais macios mesmo, tá? Pode ser usada toda semana, tá? Eu vi a Embeleze respondendo um comentário em algum lugar, que poderia ser usada até diariamente. Eu acho um pouco demais diariamente. Eu acho que uma vez, no máximo duas por semana, já é o suficiente. Acho que mais do que isso, alguns cabelos podem pesar, tá? Podem pesar, sim. Então, assim, eu acho que uma vez por semana já é o suficiente pra ser usada. Ela tem ação instantânea, né? Aqui, ó, uma hidratação dos sonhos para os seus cabelos, o fim do pesadelo do frizz e realmente, realmente, ela combate bem o frizz e o brilho do nascer do sol. Pode ser usada como pré-pull, ou seja, como pré-shampoo, antes das lavagens nas pontas, né? Comprimento e pontas. E pode ser usada também como finalizador. Como pré-pull eu ainda não usei, tá, gente? Mas como finalizador e como tratamento noturno, top! Usei das duas formas e gostei muito. Como finalizador, se você souber colocar uma quantidadezinha legal, também não vai pesar em nada, tá bom? Muito, muito, muito legal, gente. Eu gostei bastante desse tratamento, ó. Deixou as pontas do cabelo muito perfeitinhas, muito bem tratadinhas, ó. Muito bem hidratadinhas, seladinhas. E fora o brilho e a maciez que deixou no meu cabelo. Olha o brilho desse cabelo, gente. E aqui luz natural, tá, gente? Tô na minha janela aqui, ó. Luz completamente natural, tá, ó? Que maravilha! O cabelo tá leve, não pesou, tá? Não pesou de forma alguma. Na hora da retirada, você pode estar retirando de duas formas. A marca diz que se você, na hora do enxágue, você sentir a necessidade de passar o shampoo, de usar o shampoo, você pode utilizar o shampoo e depois condicionar com algum vitai aí que você tem aí no seu, um condicionamento vitai aí, condicionador vitai aí que você tem aí no seu box, tá? Eu não senti a necessidade de usar o shampoo na hora do enxágue. Só enxaguei com água e condicionei com o shampoo vitai que eu tinha lá no box, tá? E, assim, na hora que ele tava secando, deu a impressão que ele ia pesar. Eu falei, hum, será que vai pesar? Será que eu deveria ter tirado com o shampoo? Mas aí, depois que ele secou, ficou maravilhoso, ó. Não pesou em nada. O cabelo tá muito brilhoso, tá leve. Tô um pouco suadinha, né, gente? Porque eu vivo suando, né? Temos raiz, temos um pouquinho de raiz. Mas tudo bem. Mas dá pra ver, ó. O cabelo tá bem leve, tá bem gostoso, ó. Tá bem brilhosinho. Tá muito top, gente. Top, 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 top mesmo. Pretendo testar também as outras recargas também, né? Mas essa daqui é a primeira de todas. É a primeira recarga que eu testei. E, assim, amei, gente. Amei de verdade. Gostei bastante mesmo. Muito, muito, muito interessante essa recarga. Novex. Noturna, sonho meu. Arrasou, 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 arrasou. Embeleze. Top, top das tops. Gostei bastante, ó. Cabelo muito. Depois eu vou filmar ele por trás e vou deixar aqui pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver o cabelo balangando lá por trás. Eu sei que vocês gostam de ver. Tá bom? Essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe que clica em gostei. Dá um joinha, dá um like. Fortalece aqui o nosso humilde canal. Compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais. E, claro, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal. Porque ele é muito legal. Obrigada de nada. Não tem de quê. Tá bom, meus amores. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido mais este vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É nóis.